Os estudantes que fizeram contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, até 2014, tem até o dia 30 de abril para fazer o aditamento de seus contratos. O aditamento do FIES é uma das responsabilidades dos estudantes. É feito a cada seis meses para comprovar o interesse do aluno em continuar a utilizar o benefício do financiamento estudantil. Saiba mais em fies2015.com Legenda Adriana Zanotto